Seja bem-vindo. Hoje falamos das atletas do Juncal, campeãs nacionais. Entretanto, saiba que a Secretaria Regional da Educação pretende estender o programa e tocar para uma geração azul a mais escolas e ilhas da região, elevando a literacia dos oceanos dos alunos entre os 6 e os 10 anos. O objetivo é despertar para a conservação e valorização do oceano. Este programa já deu formação a 900 professores do primeiro ciclo do país, abrangendo 15 mil alunos e 170 escolas. No momento, nos Açores, estão integradas as escolas de São Miguel, Terceira, Pico e Feial. Já estão em vigor as reservas das passagens aéreas através da tarifa Açores, ou seja, viagens interilhas de ida e volta por 60 euros. No primeiro dia de vendas, houve praticamente 3 mil passageiros residentes nos Açores a reservar estas viagens. As reservas podem ser feitas através da SATA ou das agências. A tarifa tem início a 1 de junho. Os passageiros que tenham adquirido o bilhete à tarifa de residente normal para viajar nas ilhas a partir de junho podem solicitar um reembolso diferencial para esta tarifa. O executivo praiense recebeu no Salão Nobre as jovens atletas do Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, campeãs nacionais de ténis de mesa. São meninas com idades compreendidas entre os 9 e 12 anos, trilhando um futuro promissor. Quietana Soares, Júlia Leal, Letícia Charamba e Carolina Pereira são elas as jovens terceirenses campeãs nacionais de ténis de mesa no escalão oitário sub-12. Foram ao campeonato em Vila Real representar os Açores, alcançando os lugares mais altos deste pódio. Algumas dessas atletas já venceram outros títulos no passado, também já foram aqui recebidas. O que demonstra, e frisei isso mesmo na comunicação que fiz aos atletas, aos dirigentes, aos técnicos e aos pais, demonstra que os títulos têm surgido de forma consolidada. Ou seja, o Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal atinge patamares de excelência ao nível desportivo, não é por acaso, não foi um título aqui ou outro acolá. De forma consolidada, época desportiva, pós-época desportiva, conseguem trazer para a Praia da Vitória, para a Ilha Terceira e para os Açores, títulos ao nível dos calões de formação. Eu posso sinal de ser que estas atletas, duas delas, que são as duas mais velhas, a Júlia e a Letícia, têm 12 anos, elas são campeãs nacionais há três anos seguidos. Só não foram quatro, porque o ano passado, devido à Covid-19, não houve campeonato nacional. Depois temos a Caetana, que foi campeã nacional individual o ano passado, e a Carolina, que é um talento incrível e que é a mais novinha, tem nove anos, e vamos tentar que ela siga as pisadas de todas as outras e que seja uma campeã também, dentro e fora da mesa. Voltam a escrever o seu nome nas páginas da história do Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, uma coletividade que tem estado nos mais elevados patamares do ténis de mesa do país, com destaque para o nível de formação. A Praia da Vitória, felizmente, tem um conjunto de grupos desportivos nas mais diversas modalidades, nos mais diversos escalões nessas modalidades. Não é apenas o futebol, até pelo contrário, temos uma variedade bastante alargada de diferentes modalidades, em que conseguimos também títulos e resultados, quer aos níveis dos escalões de formação, quer também ao nível mais competitivo, ao nível dos séniores, quer masculinos, quer femininos. E, portanto, é esta diversidade desportiva do Conselho da Praia da Vitória, que naturalmente também tem as suas responsabilidades, também tem a sua parte negativa, são mais infraestruturas necessárias, é mais investimento que é necessário fazer, mas é por isso que também a Câmara Municipal aqui está, para fazer o melhor possível dentro dos recursos que tem em todos os domínios e, felizmente, creio que temos conseguido dar boa capacidade de resposta ao nível das infraestruturas, para que os atletas, as equipas técnicas, possam fazer o seu trabalho para poderem, como mediadores, apresentar os resultados e é sempre com um enorme orgulho que os recebemos. Conseguir estes bons resultados nem sempre é fácil, mas estas jovens dão conta do recado ao conciliar os estudos e viagens com sucesso e de bagagem recheada. Importa destacar o seu mérito e dar motivação para fazerem mais e melhor, atraindo novos atletas. São muitas horas de trabalho, em que estas miúdas trabalham cerca de 20 horas por semana e sem a ajuda dos pais seria impossível, mesmo nesta altura de Covid, darem-nos autorização para que as viagens sejam possíveis e toda a ajuda deles é importantíssima e depois é um trabalho contínuo ao longo de uma época inteira para chegarmos ao fim e termos sucesso. Não é uma modalidade fácil e estando inseridos num meio em que o futebol nos retira sempre um bocadinho, não é fácil, mas oferecendo sempre esta imagem e este exemplo como sucesso, às vezes é melhor para conseguir captar novos talentos. Apesar da tenridade, demonstram que os títulos não são um mero acaso, um futuro certamente promissor. Antes de terminarmos, fico com uma sugestão cultural. No dia 4 de junho e em comemoração do Dia Mundial da Poesia, irá celebrar-se o terceiro aniversário da página de poesia do Jornal da Praia Maré de Poesia, num evento gratuito a ter lugar no auditório do Ramo Grande a partir das 20h30. Agora sim, despeço-me por hoje. Até à próxima.